Olá pessoal tudo bem estamos aqui com mais um vídeo da conta digital rico e nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como vocês podem ler aí no título como que pede o cartão da conta para você que já tem essa conta tá aí para você que não tem essa conta digital rica ainda vou deixar na descrição desse vídeo aqui no card final outros vídeos aqui explicando tudo sobre a conta inclusive o passo a passo de abertura de conta tá então após acabar de assistir esse aqui corre lá e assista os outros aí para você ficar por dentro de tudo e para você que tem a conta e vai fazer o pedido do cartão quando você abrir o aplicativo você vai ter que logar na conta e vai se deparar com esse teclado aqui caso você não saiba usar esse teclado pessoal vou deixar na descrição que também corre lá e assista para você saber como que usa o teclado ao fazer o login na conta vai cair nessa tela aqui você tem dois caminhos aqui para pedir o cartão você pode apertar diretamente aqui na sua conta vai vir para essa tela que você coloca o dedo na tela arrasta para cima até o final e aperta aqui ó tem que a função débito você aperta em ativar débito e tem outra forma de você chegar nessa tela aqui também que é apertando em produtos quando você apertar produtos você aperta em conta que vai cair naquela tela que a gente tava anteriormente você só coloca o dedo na tela e arrasta para cima até o final e vem aqui na função débito e só você apertar em ativar débito que nada mais é você pedir o seu cartão da conta digital rico e ativar automaticamente a função a função débito dele tem uma função crédito também porém você tem que saber como que você faz o pedido do débito que é esse daqui depois você faz a um pedido da função crédito dele tá vou fazer em outro vídeo então após fazer esse passo a passo até aqui vai aparecer aqui as funcionalidades do cartão e os benefícios dele tá lá o cartão função débito configura seu cartão de débito para utilizar junto a sua conta digital você tem direito a quatro saques gratuitos no mês tá é a partir do quinto tem um valor aí que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco tem lá use também na uso nas wallets que a Apple Pay Samsung Pay Google Play que é basicamente você cadastrar o seu cartão lá e ele vai funcionar como cartão virtual com o seu celular você vai fazer pagamentos nas maquininhas sem precisar do cartão do cartão em mãos tem também a função pagamento por aproximação e compras online tá lembrando que esse cartão internacional você pode viajar para fora e gastar ele lá no exterior ou simplesmente comprar em qualquer site ou site brasileiro ou site internacional lá embaixo tá na importante o cartão é você receber um cartão físico com a bandeira Visa Infinity entenda quais benefícios estão disponíveis no débito então você vai apertar aqui saber mais benefícios tá aqui vai aparecer o cartão da bandeira Visa que você vai receber no caso aqui indicando que você vai receber o cartão Visa você clica aqui em vai de Visa e aqui tem os benefícios da da própria Visa né para você saber mais você aperta em ir para site vai te direcionar para o site da Visa e lá você vai ficar sabendo os benefícios que você tem lembrando que a Visa funciona como Mastercard você consegue cadastrar o seu cartão lá e toda vez que você usa o seu cartão você ganha benefícios ok então vamos voltar aqui duas telas aqui e aqui você vai colocar o dedo na tela arrastar para cima para mostrar a última função que é o limite e limites e tarifas de saque você vai clicar aqui vai mostrar aqui ó os limites de saque diário são quatro mil quatro mil reais limite de saque noturno mil reais em finais de semana você também tem um limite de mil reais é valor é máximo por retirada mil e duzentos reais e valor mínimo de retirada vinte reais então tá que seu limite diário é quatro mil reais você tem um limite máximo por retirada de mil e duzentos você pode fazer vários saques até inteirar quatro mil reais diários tá é lembrando que noturno e finais de semana você consegue tirar apenas mil reais em dias de semana você consegue tirar até quatro mil reais por dia com mínimo de saque vinte só para relembrar tá mas abaixo aqui temos a tarifas né que é o saque nos caixas vinte e quatro horas você tem um o máximo de saque quatro saques por dia e passando disso no quinto saque você paga uma tarifa de cinco reais por saque a tarifa de saque internacional fica por vinte e cinco reais quando você viaja para fora e saca lá nos caixas eletrônicos internacionais de qualquer país e o IOF de transações internacionais quando você faz uma compra é tem um IOF de seis vírgula trinta e oito por cento a mais no valor quando você faz uma compra e a conversão é por uso internacional do cartão é cinco por cento mais IOF ok é agora vamos pedir o cartão tá pessoal vamos apertar aqui no x vai voltar nessa tela que novamente você aperta em continuar aqui onde está tampado na tela vai aparecer o seu endereço atual tá caso você queira receber o cartão aí é você pode marcar aqui que confirma que os dados estão corretos e aperta em continuar ou pode receber em um novo endereço apertando aqui ó receber em outro endereço é caso você queira receber o cartão em outro endereço de sua preferência após isso vai cair nessa tela que você coloca aqui ó como você quer receber seu quer que seu nome seja escrito no cartão então você vai escrever aí pode ser um apelido pode ser o seu nome mesmo após isso vai vir para a tela para para uma outra tela que essa daqui para você criar uma senha para o seu cartão de quatro dígitos após criar a senha você aperta em continuar vai vir para essa outra página aqui para você repetir a senha novamente para confirmar no sistema confirmar a senha aperta em continuar novamente aqui tem um contrato é da sua conta digital você pode apertar aqui dá uma lida tá tá caso de uma lida pessoal pode fechar no xizinho aqui aqui em cima ou apertar em retornar para os termos e marcar aqui ó essa caixinha aqui embaixo de que leu e concorda com os termos de uso da conta digital e do cartão e apertar em continuar para resumo vai vir para essa página aqui de resumo que o seu cartão vai aparecer com seu nome do jeito que você escreveu e o endereço estando tudo correto você aperta em validar e confirmar feito isso aqui após aquela tela lá pessoal não deu para gravar aqui porque o aplicativo não permite tá vai pedir para você confirmar tá com a uma selfie sua vai aparecer uma uma tela para você tirar uma selfie e pronto vai dar certinho e o cartão vai ser entregue na sua residência após dez dias tá chegou até a notificação que eu vou mostrar para vocês aqui ó lá cartão de débito ativo como vocês podem ver seu cartão de débito está ativo agora você já pode adicionar seu cartão nas carteiras digitais que é o que eu falei anteriormente é na Google Play Google Play Apple Pay Samsung Pay tá para você fazer pagamentos é com seu celular lembrando que tá ativado aqui mas eu espero tem que esperar o cartão chegar tá após cartão chegar eu mostro para vocês como que você faz o desbloqueio e se vocês quiserem também eu mostro como que você cadastra ele na nessas carteiras digitais caso seja do seu interesse Ok então vai tá aí na descrição outros vídeos dessa conta aí espero que vocês gostem tá caso não seja inscrito no canal se inscreva deixa o like que eu trago tudo sobre cartão de crédito contas e bancos e vou ficando por aqui tá um abraço fiquem com Deus e fui